A estrada é excelente, muito boa, trecho muito gostoso de pilotar da Raposo Tavares. E olha, nossa moto aqui preparada para viagem, então temos 10 dias de viagem aqui e o parque é bem bonito. Vamos lá pessoal, mais um tour começando, esse é o Destino Incerto, canal que fala de viagens de moto. Eu sou o Tonto aqui na Muléstia, a nossa Scrumber 1200, a Nai está aqui na Garupa e o destino dessa vez são as Serras Gaúchas. E a gente para variar vai fazer um caminho totalmente diferente e o caminho também está em aberto, a gente não tem certeza do que vem pela frente. Porém, hoje a gente cruza o parque Carlos Botelho, que fica ali na região de Cavão Bonito, saindo aqui para o Sorocaba. E depois a gente começa a nossa descida para o Parque de Aparados da Serra, lá no Rio Grande do Sul, onde a gente deve ficar alguns dias no Refúgio Pedra Fiada, que convidou a gente, um lugar maravilhoso, bem no meio dos canyons lá do Rio Grande do Sul. Então essa série tem muita coisa legal pela frente, na sequência a gente ainda desce para as Serras Gaúchas, fazer Gramado, Canela, Bento Gonçalves, toda aquela região e hoje começa pelo Parque Carlos Botelho. Então acompanha a gente, tem um restaurante que eu vou ver se eu encontro, que me recomendaram muito bem, a gente já está super atrasado, saí de casa quase meio dia, mas praticamente foi uma manhã para preparar a bagagem para ficar duas semanas na estrada. Então a gente vai falar de bagagem, a gente vai falar de roteiro, a gente vai mostrar muita coisa legal nessa série. Vem com a gente e a gente se vê na estrada. Já aproveita, se inscreve aqui para não perder nenhum episódio. Vamos que vamos! Bom, e agora a gente deixa a Castelo Branco, rodamos já 72 quilômetros e agora a gente segue sentido Sorocaba e eu preciso procurar um poço para abastecer a moto. E olha só que visual bonito dessa região, a gente está passando bem em cima da Castelo Branco agora. Pronto, abastecidos e vocês me lembraram que eu tenho que zerar o KM aqui. Então, 233, zero. Contando que a gente rodou ontem, a moto fez 16,6 quilômetros por litro, eu sei que é uma média baixa, apesar de que esse trecho da Castelo que a gente veio, a gente veio um pouco mais rápido porque não tem jeito. Sai de São Paulo, eu quero sair logo de São Paulo, não quero ter dor de cabeça. Então, agora a gente pega a Raposo Tavares, contorna aqui Sorocaba e eu descobri o nome daquele restaurante que eu comentei. Chama Lake Churrascaria. Agora a questão é a seguinte, se for uma churrascaria mesmo, a gente vai passar, porque senão, já viu, né? Tem que pegar a estrada, a gente vai rodar bastante ainda hoje, depois de uma churrascaria. Churrascaria eu gosto de sentar para comer até me arrebentar. Então, não vai ser o caso hoje, porém, se eles tiverem os pratos à la carte, a gente pede alguma coisa por lá. De qualquer forma, a gente vai fazer uma visita, porque toda vez que eu vejo a plaquinha Sarapuí, eu falo o restaurante que o Luizão indicou, eu tenho que um dia conhecer. E dessa vez, como a gente vai passar por perto, não é nosso roteiro, mas eu vi que tem uma estradinha legal ali, a gente vai dar uma espiadinha. Olha só, se eu fosse fazer o caminho direto para o Parque Carlos Botelho, eu sairia aqui sentindo Pirapora, Salto de Pirapora, aliás, e Piedade. Mas, como a gente vai tentar descobrir esse restaurante novo, a gente segue mais 41 quilômetros pela Raposo. E eu estou achando que deve ser a estrada de terra lá pela frente. Tomara que seja, porque a gente adora, e a gente está sentindo falta de andar numa terrinha. E se fosse o caso de ir para a Piedade, tem um restaurante muito, muito, muito legal lá, que chamou Barracão. São umas meninas que são descendentes de italianos, né? E eles tentaram montar ali uma coisa muito parecida com o que era a vila de italianos, da onde os pais vieram. E fizeram um restaurante super simpático. E o legal é que quando você chega, eles já trazem um pratão, assim, na verdade é uma travessa de madeira, de polenta, onde todo mundo se serve direto na travessa, que é uma tradição lá da região. Uma das coisas que a gente para para pensar, né, é que cidade que a gente moraria se não fosse São Paulo, sendo que a gente depende de muitas coisas de São Paulo ainda, né, para fazer o mototurismo. A sede das empresas estão aqui, os passeios costumam sair daqui, quando a gente fala de TRX pelo menos. E o grande público de mototurismo está em São Paulo. Então o ideal é, se não estiver em São Paulo, estar próximo a São Paulo, né? E aí a gente explora alguma cidade da região. E uma cidade que talvez tenha, seja um ponto interessante, seja um ponto estratégico do ponto de vista logístico, é Sorocaba. Porque Sorocaba dá acesso a São Paulo pela Castelo, tem essa ligação para o sul do Brasil, aqui indo por, ou Capão Bonito, Rastro da Serpente, ou ali por Dentópolis, Guarapuava, Ponta Grossa, né? Ela tem uma ligação com o interior do estado de São Paulo, pela própria Castelo. E se você cruzar ali para Itu, você já vai sair de Jundiaí, mais ou menos na altura da Bandeirantes. Se quiser ir para a região da Dutra, da Carvalho Pinto, segue pela Dom Pedro até lá. Então é uma cidade que, de certa forma, ela é estratégica. Para quem quer, de repente, fugir um pouco da violência de São Paulo também, a gente sabe como está difícil ter Big Trail em São Paulo, Sorocaba é uma cidade a se pensar. E olha só, antes de sair da estrada, deixar registrado aqui, a estrada excelente, muito boa. Trecho muito gostoso de pilotar da Raposo Tavares e a gente vai saindo aqui, sentido Sarapuí. Vamos que vamos. Vamos lá, vamos ver o que é do restaurante. Ué, Lake, cadê o lago? Mas eu gostei da chegada aqui, vamos parar na sombra. E olha que legal, pessoal, vamos almoçar aqui mesmo. Adorei o restaurante, eles servem à la carte, na verdade, a churrascaria, mas serve à la carte. E eles têm um sistema que eu nunca vi, você pede, eles têm o valor do quilo da carne e você pede a quantidade que você quer. Eu achei interessante, cada um sabe o que come, né? A gente está na estrada, não quer se estourar de comer hoje, foi ideal. Eu achando que essa churrascaria foi totalmente o inverso. E olha, nossa moto aqui preparada para a viagem. Então, temos 10 dias de viagem aqui. E é o que eu sempre digo, passou de uma semana, a bagagem é a mesma, porque eventualmente a gente vai lavar nossas camisetas, nossa roupa, né? Então, aqui atrás, no saco de 40 litros, só coisas de camping e o drone está aqui. E em cada um desses alforges aqui, tem as minhas coisas e as coisas da Nai. Então, praticamente, o que um leva, o outro leva. A Nai leva um pouquinho mais de coisas de higiene, de banheiro, que ela gosta. No final das contas, eu acabo usando o mesmo sabonete, condicionador, shampoo que ela usa. Então, a gente resume nisso. Aqui do lado, o tripé, o cobertor, né? Porque a gente está indo lá para as Serras Gaúchas, então região fria. E tudo que eu preciso de fácil acesso, fica ali na malinha de tanque. Então, algumas coisas de eletrônico, algumas ferramentas. E é isso aí, o resto é só estrada. Vamos que vamos. Aliás, estrada não, tem também bastante comida. Ô, Nai, o que você vai fazer agora? Comer tudo. Tudo o quê? Tudo o que tem aqui. E você já explicou para eles como funciona? Já, não é legal? Muito legal. E você nem sabe, vem uma cestinha de pães que você pode escolher. Pães com queijo, com alho ou com orégano. Cortesia da casa. A moça perguntou, vocês vão querer? Ai, moça. Bonitinha ela, né? E nem chegou a carne ainda, hein? Zero, 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 zero. Vamos lá, a carne chegou. Chegou, chegou aqui também com a laranjinha e agora a Nai vai dar o veredicto. Não, é limão, meu filho. Limão, dois tipos diferentes de limão. Porque aqui a gente é exigente. E eu achei que isso aqui era até uma colher. É, devia haver uma colher mesmo, um batimento de colher. É um tipo diferente de colher. Isso, exato. Ai, 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 delícia. E olha só que legal, pessoal. Comemos super bem. A conta deu 60 reais pra nós dois. E sobrou, sobrou polenta no prato que a gente não deu conta. Fala aí, Nai. Sobrou polenta no prato. Comemos que nem uns loucos. Ainda a moça veio trazer a conta e falou, nossa, comeram pouquinho, né? E olha que bacana. Estrada muito legal pra vir pra cá. 150 km de São Paulo. Um bate-volta ótimo. E pra quem quiser, dá pra passar na represa de Itupararanga, ali pros lados de Votorantim. Tem uns caminhos de terra excelentes. Então, fica aí um novo passeio bate-volta pra vocês fazerem com esse restaurante. Ai, desculpa. Com esse restaurante aqui, que é excelente. Vamos que vamos. Agora não tem lago, viu? Ah, só não tem o lago, mas também não precisa. Agora eu vou dormir na moto, tanto que eu comi. E eu achei que talvez pra sair da cidade pelo outro lado fosse estrada de terra. Então, por enquanto, não é. E o cenário é bem bonito e continua essas curvinhas legais. A estrada bem estreita, sem acostamento. Mas muito divertida por sua vez, ó. E se tem gipeiro, a estrada é legal. Ou tem coisa legal em volta da estrada. Aliás, se um dia vocês virem gipeiro e tiver mais ou menos na hora do almoço, pode seguir atrás, que gipeiro sempre come em lugar gostoso. E a gente vai chegando a São Miguel Arcântico, o portal da cidade, com as uvas aqui em cima. E as estradinhas pra cá, bem mais ou menos, viu? O trecho ao sul, lá de Sarapuí, tem estradas bem esburaqueadas. E esse trechinho aqui tem que ficar atento. Porque de tempo em tempo, a estrada dá uma boa piorada. E também cuidado com as lombadas. A Nair tá me avisando aqui, já. E olha só, motociclistas na estrada. Vinícolas também. E esse aqui é um trecho da estrada dos Romeiros. Pelo menos tava escrito ali atrás. E eu vi uma daquelas passagens da Paixão de Cristo na beira da estrada. Então, deve ter aí uma sequência de pelo menos 12 dessas marcações. E aqui mais uma vinícola. Torre alta. Mas hoje não. Dia de estrada, não é dia de encher a cara. Nossa, a região muito bonita. E a gente pegou uma serrinha fantástica ali atrás. E muito motociclista vindo no sentido oposto. Então, quer dizer que tem coisa boa aí pela frente. Bom, pelo menos tem o parque, né? Mas talvez, acho que o caminho até o parque deve ser bom. A gente vai chegando na entrada do Parque Estadual Carlos Botelho. E eu confesso que eu não sei como o parque funciona. Não sei se tem que pagar alguma coisa. Se tem horário pra entrar. Vamos ver. O guardinha ali ficou sem graça. Por causa da câmera, né? Mas aí eu desliguei a câmera, perguntei pra ele. Ele falou que tem bastante atrativo no parque. Tem umas caminhadas, umas cachoeiras. Porém, hoje já estaria um pouco tarde demais pra fazer. Mas a gente vai aproveitar o caminho que é bonito. Eventualmente a gente para pra fazer uma foto, pra ver um mirante. E vamos que vamos. Então, o piso já muda. Isso daqui eu já sabia que vira esse piso intertravado. A gente costuma ver bastante isso naquela descida de Cunha pra Paraty. E o mais surpreendente é como a temperatura despenca. Porque de repente a gente está todo envolto de mata. Então a temperatura abaixa bastante. Fazendo um dia bonito. Apesar do céu limpo, do sol, está um dia um tanto frio. E agora mais frio ainda. E o parque é bem bonito. Olha só uma ponte bem bonita aqui. Vamos dar uma espiadinha no rio. Olha que legal. Esse riozinho ele tinha um acesso pra turistas ali atrás. Parque da Onça Parda. E essa região aqui lotada, mas lotada mesmo de cerejeira. Olha, aqui já teria uma estradinha de terra pra ir brincar já. Bom saber, bom saber. Umas construções antigas aqui também. Aí toda vez que eu começo a olhar pros lados. A Nays já cutuca o meu traseiro aqui. Que tem lombada aí eu perco lombada mesmo. Aí quem se dá mal é ela. Aí quando ela se dá mal eu me dou mal também. O que eu queria é um estacionamento que desse vista pra mata. Pra subir o drone. Tá acabando minha esperança porque tá acabando o parque. Aí eu vou sair voando nessa rampa. E olha só. O sol começou a baixar e começou a fazer uma eliminação muito bonita. Aqui na serra. Tá bem fechadinho de mata aqui. Tem muita palmeira aqui do lado. Então a luz consegue entrar bastante na estrada. Bem bonito mesmo. Só que você é meio preocupante. Se o sol tá baixando. A gente não adiantou muito a vida. Porque a gente saiu um dia antes. Saiu no domingo. Pra chegar mais cedo. Lá em Torres. Lá no Parque de Aparatos da Serra. Onde a gente vai ficar no refúgio. Pedra afiada. Porém a gente não adiantou muito a vida. Porque a gente nem chegou na Regis ainda. Então. Saiu do parque. Acabou a brincadeira. E aí a gente acelera. Olha só. 43 quilômetros pra registro. Aí a gente encontra a Regis Bittencourt. E começa a descer sentido Curitiba. E olha. Ficou melhor do que no parque essa serrinha. Asfalto liso agora. A gente vê uma padaria aberta ali. Vamos comer um negocinho. E decidir onde a gente vai ficar. E amanhã no próximo episódio. Vocês ficam sabendo. É isso aí. Curta, comenta e compartilhe muitos quilômetros do destino incerto. Deixa seus comentários aqui embaixo. Se inscreve no canal. Pra não perder nenhum vídeo. Isso ajuda a gente também. E se você gostou das dicas que a gente dá durante os vídeos. Conheça o nosso e-book de viagens. Que tem o link aqui na descrição também. Mais de 180 dicas. Pra você que quer fazer suas aventuras de moto. Eu te vejo na estrada. Vamos que vamos. Olha que bonita a igreja Jacupiranga. Olha o que vem pela frente de serra. E olha só. Decidimos não pilotar a noite. E entramos aqui em Jacupiranga. Essa deve ser a igreja matriz da cidade. Bom, a gente vai com bastante cuidado. Porque a serração tá forte mesmo.